As investigações sobre a queda do monomotor modelo Cessna 172 de prefixo PT-CNL que vitimou o instrutor de aviação Rodrigo Viana Moraes e os alunos de um curso de aviação identificados como Marcos Escócio, Guilherme Rodrigues e Marcos Ronald Souza Sá devem ser iniciadas ainda nesta terça-feira com a chegada de técnicos do Serviço Regional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. A informação foi confirmada pelo superintendente da Infraero no Piauí. Terão o acesso e o apoio necessário para iniciar e realizar as investigações certamente que irão fazer um levantamento fotográfico, aproveitar o levantamento que nós da Infraero fizemos ontem à noite e levantar uma série de dados que são peculiares a esse tipo de investigação a posição da aeronave, quem estava no comando, enfim, tudo aquilo que pode agregar valor e dar sentido à investigação Quanto ao prazo, isso gira em torno de 30 dias, com possibilidade até de uma prorrogação Mas é em função desses 30 dias que a investigação deve ser concluída Com 27 anos de experiência, este piloto e ex-presidente do Aeroclube do Piauí acredita que as causas do acidente podem estar ligadas a uma possível pane no único motor da aeronave Na minha maneira de ver, essa aeronave possuía quatro lugares, estavam ocupados os quatro lugares com o instrutor e três alunos Ela já estava aqui há alguns dias, desde sexta-feira que eu havia fazendo voos locais aqui em Teresina E infelizmente ontem, em uma dessas decolagens, porque o acontecido, o que houve foi logo após a decolagem A aeronave decolou, a baixa altura ainda, ele não tinha conseguido ganhar muita altura A aeronave teve, a meu ver, não estou dizendo que foi isso Ele deve ter tido uma parada de motor O piloto perdeu o motor E é bom lembrar que era um avião monomotor, que só tinha um motor Esse tipo de aeronave que os alunos utilizam para aprender, são mais propícias a esse tipo de acidente? Não, todas as aeronaves, você parte do princípio que são seguras Seja o monomotor, seja o bimotor Eu quero crer que isso foi uma fatalidade Mas isso quem vai dizer, será o Seripa com as investigações Que vai dizer as condições que esta aeronave estava voando As condições de manutenção se estavam em dia A habilitação do piloto, instrutor, se estava em dia Então isso são coisas e são fatos que vão se juntar E vai, no final, fazer com que o Seripa possa emitir um laudo definitivo Que possa constatar o que realmente aconteceu